Olha, um serviço organizado, agenda com telefone de 60 consumidores, um lucro por semana de até 7 mil reais. Essa dupla atuava na Lapa, mas tanta organização servia de nada não. Afinal, os chefes foram parar atrás das grades. Um deles comandava um disque drogas. Joedno José de Oliveira, o Zé Galinha, de 28 anos, e Jônatas da Silva Teixeira, de 24, foram presos em flagrante. A dupla, que estava neste carro na Lapa, foi abordada por policiais militares que suspeitaram do veículo. Dentro dele foram encontradas 16 pedras de cocaína, 5 aparelhos celulares, 2 cheques de 110 reais e 1.800 reais em dinheiro. Os criminosos custaram a admitir que tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas depois de revistar o carro, os policiais encontraram a droga escondida aqui, olha, atrás do pneu. Os bandidos vendiam material na região da Lapa, mas também mantinham o serviço de disque drogas e tinham na agenda do celular mais de 60 contatos de consumidores. A droga era comprada na favela Julio Ottoni, em Santa Tereza, e revendida na Lapa. Cada pedra adquirida por 50 reais era repassada a 80 para os clientes. De acordo com a polícia, os traficantes lucravam de 5 a 7 mil reais por semana com o esquema. Eles vão ser autuados por tráfico e associações.